Vocês já devem ter percebido que muitos piauienses já estão sofrendo com essas variações na temperatura. Os municípios, por exemplo, que ficam localizados na região sudeste do estado, estão em alerta para a baixa umidade relativa do ar para esta terça-feira, dia 30. Ao todo, quase 50 cidades do Piauí podem sofrer com essa variação. Vamos acompanhar agora mais informações sobre este assunto. Boa noite, Natália. Olá, Beatriz. Boa noite para você, pessoal de casa. Olha só, Teresina está com esse clima seco, a gente já está sentindo calor, mas esse alerta, na verdade, nem inclui Teresina. São para municípios da região sudeste aqui do nosso estado. Nesses municípios, a umidade relativa do Arbia deve ficar entre 20% e 30%. É muito pouco, né? A lista é extensa. Como você disse, são 50 municípios que entram nesse alerta. E, claro, para ajudar a entender esses números, para interpretar o que é que acontece, a gente convida ele, o homem do tempo, o Ayrton Costa, climatologista, também faz parte da defesa civil do município. O Ayrton, esse clima seco já era aguardado? O que é que acontece? Boa noite, Natália. Isso já é climatológico, já é rotineiro. Para o nosso telespectador entender o que é essa baixa umidade, basta você entender que aquilo que entra nas nossas narinas, que nós respiramos, não é apenas ar, não é apenas oxigênio. Tem água de forma invisível, o vapor, ou na forma de minúsculas gotas d'água. Então, isso mantém o nosso equilíbrio, ajuda na condição de umidade do nosso corpo. Mas, quando o ar está mais seco, significa que essa quantidade de água, ela não existe em suspensão no ar que nós respiramos, o ambiente externo passa a tirar essa nossa água, passa a desidratar o nosso corpo. Sente a vegetação, que perde o verdor, sente o nosso corpo, que desidrata. O ambiente fica mais seco, mais favorável a queimadas, temperatura mais alta. Então, é um combo de mudanças que são sentidas pelas formas de vida, pelos organismos, e por isso que se tem o alerta. O alerta, ele vem para que a gente possa cuidar, equilibrando o nosso corpo com o quê? Com a ingestão de líquido, preferencialmente água, porque a gente mantém a saúde das vias aéreas, você que trabalha com a voz, os cantores, os locutores, professores, mas também, principalmente, para alguns segmentos que são vulneráveis, com as crianças e idosas que desidratam com muita facilidade nessa época. E outra coisa também, já está percebendo que está bem quente, entrando agosto, o que esperar do BR Obró esse ano? Muito bem, né? Como dizia minha avó, aquela frescurinha está indo embora, né? Aquele momento agradável das manhãs, das madrugadas, que muita gente comemorou 12 graus, 15 graus, está indo embora. Gente, agosto está já se avizinhando, as temperaturas tendem a ser máximas, não termina em bró, mas já é um BR Obró térmico, e a gente tem que manter o maior cuidado, porque a perspectiva e a predição, ou seja, a previsão, é que nós tenhamos temperaturas bastante elevadas, vamos ter vários alertas de diferentes cores, tanto para a temperatura quanto para a baixa humidade. Então, atenção com a saúde. Tá certo, então, obrigada pelas informações, Huerton. Tá aí, né? O alerta que a gente espera durante o ano, mas não queria receber, né? Clima seco e altas temperaturas chegando. Tá aí o recado do Huerton sobre os cuidados aí com a saúde nesse período seco. Volto com você aí no estúdio, Bia. Natália, obrigada pela participação, agradeço também a prestatividade sempre do nosso climatologista Huerton. E agora, mais do que nunca, é reforçar com a umidade do ar, o que a gente pode fazer? É se hidratar bastante, tem gente que usa um umidificador nesse período, realmente para diminuir esses efeitos do tempo seco.